O CARTEL ANTIDEMOCRACIA PODE TUDO Que formam hoje um cartel anti-democracia e anti-equilíbrio fiscal Demonstrações já houve, até demais Eles podem fazer, como fez a presidente da ADH do Piauí, Gilvana Gaioso Que comprou sem licitação, 1 milhão e 56 mil reais em materiais de higiene Para supostamente serem distribuídos com a população de baixa renda durante a pandemia do coronavírus O que tem a ver a agência de desenvolvimento da habitação com esse tipo de aquisição? Isso não importa No Piauí, coordenadoria de cidadania faz até calçamento É normal Como todo bom cartel, eles controlam a pauta política O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retira de votação um projeto Que ameniza os efeitos da pandemia sobre o trabalhador O que dizer de Rodrigo Maia, presidente da Câmara E de sua tentativa de extorquir 100 bilhões de reais do governo federal? Ou dos governadores, que formam cartel em defesa da extorsão flagrante? Neste domingo, teremos manifestação Mas isso não pode Eles dizem que os manifestantes não têm vontade própria Agem como se fossem manietados Bom, mas tudo indica que o povo tem vontade própria sim E está cansado desse cartel de fascínoras que quer controlar o país na marra Uma vez que perdeu nas urnas o direito secular de controlar as eleições É histórico Sou daqueles que não podem Fui avisado mais de uma vez Cuidado com o que vai dizer Você exagera demais Na verdade, eles possuem até robôs para multiplicar suas postagens e imposturas Mas somos nós que exageramos Ouça e silencie Se resolver reagir, fique sabendo que a qualquer momento sua vida acabou Eles vão colocar um carimbo em você Será chamado de louco, briguento e qualquer coisa que o deixe totalmente desacreditado Será perseguido, demitido, exonerado Derrotado politicamente, tudo porque não leu na cartilha deles Eles podem fazer hospitais de campanha Ao lado de hospitais já existentes e sem qualquer funcionamento Como, por exemplo, em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro Ou então, Hospital da Polícia Militar, em Teresina Quanto a nós, não podemos fazer nada Porque nunca ousamos reagir Como nos ensina o poema No caminho com Mayakovsky De autoria do brasileiro Luiz Eduardo Alves da Costa E que muitos atribuem erroneamente a Bertolt Brecht Fique parado Não diga nada Bom, eu vou deixar No link Um link na descrição aqui desse vídeo Para que você acesse o poema Do Luiz Eduardo Alves da Costa No caminho com Mayakovsky E todas as referências que nós fizemos aqui Em termos de matérias Também serão colocadas como link Para que você os acesse Queria que você, se possível Deixasse o seu gostei Se inscrevesse no nosso canal E ativasse as notificações no sino Também compartilhe com seus amigos Familiares e admiradores É Tony Rodrigues, além da notícia